Olá, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concedeu uma entrevista coletiva à imprensa agora há pouco. Haddad cumpre a agenda em São Paulo hoje. Vamos acompanhar. Eu só queria comentar que hoje uma quarta agência de rating se manifestou. A gente está habituado com as três mais conhecidas. ASP, Moods e FIT. Mas tem essa agência canadense, a BBRS, que hoje mudou a nota do Brasil também. Então, eu penso que às vésperas de uma semana importante, que é a primeira reunião do segundo semestre do Copom, é importante salientar que o mundo inteiro já compreendeu que estava acontecendo alguma coisa boa no Brasil e que o rumo dado para a agenda econômica vai na direção, vai ao encontro do que o Brasil precisa para restabelecer a confiança, atrair investimentos e, sobretudo, gerar bem-estar para a população brasileira. Nós vamos encaminhar, como vocês sabem, o orçamento no final do mês. A ministra Simone Tebbit está muito alinhada com a fazenda e com a peça orçamentária está sendo construída, tanto do ponto de vista das receitas quanto do ponto de vista das despesas. saiu dado desemprego hoje também em queda, mas nós não devemos nos iludir com isso. Apesar do desemprego, do índice de desemprego estar abaixo da média dos últimos anos, para o mês, já desazonalizado, a economia está sofrendo um processo de desaceleração por conta do juro real na casa de 10%, o que é quase o dobro do país que mais cobra juros depois do Brasil, mais paga juros depois do Brasil. Então, estou querendo situar vocês o seguinte, os ventos estão favoráveis, o mundo está olhando para o Brasil com outros olhos, com outra percepção, mas está mais do que na hora de nós alinharmos a política fiscal e monetária para o Brasil voltar a sonhar com dias melhores. A inflação está muito controlada, inclusive os núcleos, serviço, alimento, está tudo muito controlado e isso nos dá um espaço, na comparação internacional, nos dá um espaço extraordinário de crescer mais e gerar mais oportunidades. Então, eu penso que a agenda de agosto da Câmara, ela está bem alinhada. Alinhada com dois projetos importantes, o marco de garantias, que na verdade está voltando para a Câmara, depois de ter sido aprovada na Câmara e do Senado com alterações, por isso que ele volta para a Câmara. Mas eu penso que o presidente Arthur Lira, o relator do Senado, o senador Weverton, estão muito alinhados no propósito de dar uma satisfação a essa questão do crédito. Nós podemos realmente baixar os spreads se nós aprovarmos o marco de garantias e, obviamente, a palavra final sobre o marco fiscal. O arcabouço precisa ter a sua solução definida até para que a peça orçamentária possa ser concluída e encaminhada para o Congresso. Nós dependemos dessa decisão para fechar o texto da pilua, do projeto de lei orçamentária anual. Ministro, o... Esses dois projetos são os prioritários nossos. Ministro, o presidente da Câmara falou da reforma administrativa. Eu queria entender como estão os planos do governo em relação a isso. Olha, essa é uma atribuição do Ministério de Gestão e Inovação. Mas aqui impacta também a economia. Quem está... Olha, muitas vezes se dá uma importância de curto prazo para a reforma administrativa que ela não tem. Ela é um projeto importante, assim, você organizar melhor o serviço público, tudo isso faz parte da missão do MGI. O Ministério tem esse propósito. E eu penso que ele precisa se manifestar em relação às diretrizes dessa reforma, os princípios dessa reforma, para endereçar a opinião do governo sobre como ele, o governo, entende a reforma administrativa. Há vários pontos que são um senso comum, aperfeiçoamento dos concursos, que são muito debilitados. A maneira de selecionar os profissionais, o concurso público precisa ser repensado, o estágio probatório precisa ser repensado, precisa funcionar melhor. A efetivação do profissional e a evolução da carreira pode ter outros componentes que hoje não são considerados. Então, isso tudo é importante. Mas imaginar que isso tem impacto de curto prazo, eu penso que é vender uma tese difícil de sustentar. Essas elevações das notas pelas agências de risco mostram que a equipe econômica tem feito o que deve ser feito, a forma como tem que ser feito e já pavimenta ou ajuda numa queda de juros futuros? Com certeza, está pavimentado o caminho. No começo do ano, a pergunta era se o júri ia cair. Depois passou a ser quando o júri ia cair. Agora é quanto o júri vai cair. Mas eu penso que isso está definido, o começo de ciclo está definido. Eu penso realmente que há espaço para um corte razoável, um início de corte razoável, porque nós estamos muito distantes do que o BC chama de juros neutro, que é inferior a 5%. Nós estamos com o dobro do juros neutro. Então, tem um espaço generoso aí para aproveitar. Mas quem vai definir é o Banco Central. Nós temos agora dois novos diretores que estão levando informações, percepções, que podem auxiliar o colegiado a se manifestar. E nossa proposta é sempre cooperativa. Nós estamos oferecendo os melhores subsídios por uma tomada de decisão robusta. Eu tenho as minhas convicções que todos conhecem sobre esse tema. Penso que o espaço é real, a concreta e deve ser aproveitado. E isso pode inaugurar um ciclo de crescimento sustentável para o Brasil. Eu sei que não será fácil todas as tarefas que nós temos pela frente, mas aquilo que nós já contratamos no primeiro semestre e podemos contratar no segundo, com o orçamento equilibrado e com as medidas de equilíbrio fiscal anunciadas, que efetivamente vão dar um conforto para o país voltar a pensar o médio e longo prazo. Sair do curto prazo e pensar o médio e longo prazo. O que o governo pode fazer para, de alguma maneira, tentar convencer, fazer uma pressão ou alguma coisa, uma conversa mais ao pé do ouvido? O que funciona é o seguinte, nós temos corpos técnicos bastante alentados nos dois órgãos, tanto na Fazenda quanto no Banco Central. Nós temos gente muito competente, que faz análise, faz estudo, gente de carreira, gente que faz isso há 10, 20 anos, 30 anos. Então, nós estamos levando os melhores subsídios para que a economia brasileira não seja prejudicada. Minha preocupação é com a desaceleração. A receita não está correspondendo. Isso nas três esferas de governo. Nós temos que retomar a economia, tanto no plano federal quanto no plano subnacional. Estados e municípios também estão mandando recados para o governo federal de que as coisas precisam ser revertidas, porque a inflação está controlada e, portanto, há espaço para uma retomada da economia que está desacelerando. Então, nós estamos levando a melhor informação possível, confiando, evidentemente, no bom senso dos nove componentes do cupom. Senhor ministro, até sobre isso, sobre os indicadores que foram divulgados hoje sobre a desaceleração no segundo trimestre, queria que o senhor comparasse com a alta que tivemos no primeiro e se é possível fazer uma previsão sobre o que vai acontecer até o final do ano. Eu, desde o começo do ano, considero que o crescimento acima de 2% está contratado. Se eu pegar todas as minhas declarações, desde janeiro, elas não mudaram. Na verdade, o mercado aqui mudou na direção de um crescimento mais robusto. Mas porque nós imaginávamos que íamos ter um primeiro trimestre forte por conta do agronegócio, que foi o que aconteceu e que sustenta o crescimento da economia brasileira até o final do ano. O ponto não é esse, porque isso tem um efeito estatístico. O ponto é verificar na margem o que está acontecendo. E, na margem, nós estamos observando uma desaceleração. E, como nós estamos com 10% de taxa de juros real e uma inflação na meta, praticamente, projetada na meta, nós temos realmente espaço para fazer a diferença na política monetária. É isso que tem que ser feito, na minha opinião. E a lei de estudo, você tem algum outro ponto de atenção que pode atrapalhar o crescimento? Não, eu penso assim, nós estamos mandando uma peça orçamentária combinada com alguns projetos de lei que saneiam as contas públicas. Sobretudo do ponto de vista daqueles que não pagam os tributos devidos ou que deveriam ser considerados para equilibrar as contas públicas. A maioria das coisas já foi feita pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. E também pelo Congresso Nacional. Me perguntavam da agenda do Senado. A agenda do Senado, obviamente, é no curto prazo o CARF e, no médio prazo, quem sabe até setembro, outubro, a segunda volta aí da reforma tributária. Então, nós temos uma agenda. E tem um projeto que eu gostaria de ver apreciado também, que é o novo marco dos seguros. Eu peço que é uma coisa que pode alavancar muito a economia se nós modernizarmos o setor de seguros no Brasil. Isso pode dar um impulso importante para a economia. Seguro, previdência, mercado de capitais, mercado de crédito, tudo isso aí alavanca a economia. Nós vamos continuar trabalhando intensamente, junto à Secretaria do Marcos Pinto, nessas medidas microeconômicas que alavancam o modelo de financiamento de longo prazo no Brasil. Já percebemos que a economia significa uma queda de desemprego menor do que a que está acontecendo agora? Perdão. Desaceleração da economia, índice de desemprego, qual é a relação para o segundo semestre? Não, nós ainda continuamos gerando emprego. Nós fechamos o semestre com um milhão de vagas. Mas, se nós tivermos uma resposta, na minha opinião, adequada da política monetária, nós podemos repetir o resultado no segundo semestre. Mas, nós estamos desacelerando. Eu estou fazendo aqui uma... Estou sendo absolutamente transparente. Na margem, nós estamos desacelerando. Uma inflação completamente controlada e uma taxa de juros, que é o dobro do juro neutro e quase o dobro do país que mais paga juros no mundo, que hoje está pagando 6% de juros real. Então, nós temos espaço para fazer a diferença. Então, eu quero crer que nós estamos alinhados aí, em proveito de um ciclo de desenvolvimento no país. O senhor põe a cabeça do travesseiro ali, o senhor imagina algum número ali de quanto pode cair? De quanto? Eu imagino um número. Eu penso o seguinte, vamos fazer uma conta simples aqui. Se nós quisermos atingir um patamar de juros neutro, nós teríamos que cortar 5% a taxa de juros real, o que dá 10 copons a 0,5%. 10 copons é quase até o final do mandato do atual presidente do Banco Central, porque ele tem 12 copons. Então, dá para ele ficar muito à vontade. E não vai acontecer nada, porque ele vai estar ainda acima do juros neutro. Ou seja, ainda ele vai estar com o freio de mão puxado, cada vez menos puxado, mas ainda acima daquilo que seria considerado pelo próprio Banco Juros Neutro. Para a coisa do juros, não é o banco? Eu já disse, eu já respondi, né? Eu já respondi. Eu estou dizendo que existe muito espaço para a corte. Um comentário sobre a indicação do Márcio Kostmann, que tem despertado polêmica aí, é claro que uma prerrogativa do presidente Lula, mas o senhor entende que é um nome adequado? Eu penso, sinceramente, eu penso que está um pouco exagerada a reação, sabe? Um profissional, um professor universitário, uma universidade pública, é uma das melhores do país. Você pode discordar da pessoa, não tem problema nenhum. Mas nós, em uma democracia, nós convivemos com pessoas que pensam diferente da gente. No Congresso, no Senado, na Câmara, no Judiciário e no Executivo também. Sabe, é um governo amplo, é um governo que tem pessoas de várias colorações e que estão se entendendo. Está todo mundo remando para o mesmo lado. Eu tenho certeza que vai dar muito certo e que o Márcio é uma pessoa muito educada, que vai interagir muito bem com a ministra Simone Tebbit, não tenho a menor dúvida disso, é uma pessoa muito cordial. E não vejo razão para esse tipo de posicionamento agressivo. O que é que está surgindo isso? Eu não sei. Eu penso que é estranho esse tipo de comportamento. Está demais, é muito exagerado. Sabe, à luz das pessoas que ocuparam os cargos, no governo passado, eu não vi nada acontecer desse tipo. Por que essa agressividade? Olha para o governo Bolsonaro, era de arrepiar os cabelos. E ninguém falava nada. Agora pega um professor da Unicamp e esse alvoroço todo está exagerado. Isso aí não é bom para o Brasil. O senhor viu com naturalidade a possibilidade de 4,2,6 bilhões do orçamento do Ministério da Fazenda do próximo ano? O senhor viu com naturalidade? Pode ir repetir? Não, eu tive que acatar, né? A Simone mandou no orçamento, eu tive que acatar. Mas é correta a maneira como ela está. Estou brincando, mas a Simone está fazendo uma peça orçamentária muito consistente. Está em linha com o que nós entendemos que é o correto. Para o ano que vem. Está bom? Obrigado. Você acompanhou aí a entrevista coletiva do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que cumpre a agenda em São Paulo nesta sexta-feira. Haddad falou sobre a melhoria do cenário econômico brasileiro. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações para você. Então continue ligado aqui no Canal Gov e nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.